Salve galera, bem-vindos ao quadragésimo segundo episódio de Quarentena Craft. Rapaz, esses números estão aumentando alto, hein? Esses números estão aumentando rápido, quero dizer. Não alto, mas rápido. E bom, o episódio passado foi meio que uma falha, né? Ups! Eu presumi que os ratos funcionariam para pegar Coco Beans e também Sugar Canes, mas nenhum dos dois funciona. Ups! Então a gente vai... Agora eu vou acertar então e vou começar a fazer uma fazenda com ratos que dessa vez eu sei que funciona, beleza? Eu deixei o Coco Beans aqui sendo pegado pelo nosso famosíssimo Plant Interactor, né? Do Industrial Foregoing, muito bom. Ele sempre que amadurece, sempre que fica maduro um Coco Beans, ele faz... Tá ligado? E pega simplesmente. Tá chegando um monte de minério também do nosso... Do The Beneath, né? Que eu deixo no Digital Miner lá. Tá cabuloso. Se a gente procurar aqui Coco Beans, dá pra ver que tá aumentando o número 244. Nice! Nice! E agora, o que eu vou fazer? Vocês vão ver muito bem. Vou pegar a minha casa que toma, o livro que contém todos os livros. Vim no Forestry e eu tô afim de mudar a localização naquela fazenda. Lembra aquela explicação inteira que eu dei sobre o lag do mundo e não sei o quê? Pois é, velho. Eu quero mudar de lugar nessa fazenda pra não deixar tanta coisa na nossa... Na mesma chunk da nossa casa. Porque tem muita coisa nessa maldita chunk. Também não tem necessidade... Opa! Também não tem necessidade nenhuma... A gente deixar essa porcaria dessa fazendinha aqui dos melões 10, 10, 10 funcionando, né mano? Por que eu tô deixando isso aqui ligado? Eu não faço a menor ideia, né velho? Não faço a menor das ideias. Não tem utilidade nenhuma mais. Então, primeiro eu vou desligar meu ímã aqui porque... É um saco esse ímã ligado perto da fazenda. E agora eu vou quebrar... Isso aqui porque... De qualquer jeito as seeds voltam, né? Então tá de boaça. Então, eu não vou perder minhas 10, 10, 10, obviamente, né? Eu tenho elas aqui ainda. E vai replantar elas agora numa fazenda. Do Forestry de novo, só que... Não vai ficar em cima da minha casa. Por mais que seja da hora ter uma fazenda no... Na copa da sua casa na árvore... Não funcionou muito bem, tá ligado? Dá um lag desgraçado, moleque. Desgraçado. Então, a gente vai começar a espalhar essas fazendas pra outras chunks, né velho? Quem sabe... Olha só. Talvez seja da hora a gente colocar nessa chunk aqui, ó. Ela não é a mesma chunk que essa, tá ligado? Ó, essa aqui não é a mesma chunk. Tem isso pra você considerar. Talvez a gente pode colocar ela na copa desse braço da árvore, tá ligado? Desse bracídio aqui. Quem sabe? Não sei, velho. Não sei. Vamos quebrar isso aqui. Esse solo. Que não tem mais utilidade pra nós, né velho? Então, é isso que eu vou fazer, velho. Vamos relocar nossas fazendas aqui. E... Ups. Ups. Tirar essa água também. Tirar esse tanque. Tirar os canos. E é isso aí, velho. É isso aí que nós vamos fazer. Vamos relocar as fazendinhas. Não dá tanto lag, né velho? Não dá tanto lag. Ups. Então, bora... Vamos que vamos, né velho? Vamos que vamos. Caralho, tem muita coisa a me inventar, hein? Vamos jogar esses melhões pra cá. Nice. Beleza. Aqueous accumulator. Tirar toda essa água também, né? Uma boa, eu acho. A gente tem leaves, a gente não tem. Brr. Então, não tem como repor isso aqui. A gente tem que pegar mais dessas leaves lá no Toilet Forge falando isso, né mano? Pra gente poder pôr na árvore em lugares que seja necessário. Nice. Beleza. Tá meio feinho, mas ninguém liga, né velho? Ninguém vai ver isso aqui mesmo. Falta mais isso aqui de dirt. Tei, tei. Parece que o nosso meforma está até melhor, velho. Hum. Da hora. E agora, essa fazenda aqui, eu vou mover ela de lugar. Beleza. Beleza. Galera, acabei de destruir aqui completamente a nossa fazendinha. E agora nós vamos reconstruir em outro lugar. Mas olha só o tanto, o tanto que está melhor a performance. Eu não falei, cara. A gente está com 58 FPS aqui. Lembra que na minha casa, nessa... Pé da minha casa, a gente ficava com tipo 30 FPS, tá ligado? 20 às vezes. Agora estamos com um delicioso 67 FPS, cara. Eu não falei, cara, que fazia uma diferença danada. Deixar muitas máquinas dentro de uma chunk, não sei o que. Pois é, rapaz. Pois é. Aqui embaixo parece que está meio ruim ainda a performance. Mas está melhor que antes. Com certeza está melhor que antes, tá ligado? Com cerveja. Então, agora eu vou relocalizar essa nossa fazenda. Beleza. Beleza. Nenão. Beleza. Salve, galera. Estou aqui no meu segundo andar. O andar da natureza, né, velho. E vamos mexer um pouquinho com o Forest agora, né? Porque nós vamos precisar craftar mais tubos. Mais tubos. E eu errei alguma coisa. Nós precisamos de... Team Electron Tube. What's errado? Ah, é falta o... O vidro líquido, né, mano? Vou pegar um pouquinho de vidro então, né? Boy. Deixa eu craftar mais 256 vidro aliás, né? Porque vai que não é preciso no futuro, né? Opa. Não era isso que eu queria fazer. Onde é que põe isso aqui mesmo? Caralho, galera. Eu sou muito burro. Eu estava na máquina errada, lol. É no Thermionic Fabricator, não no Carpenter. Aí agora a gente joga o vidro aqui, ó. Viu, boy? E agora ele vai fazer a craft bonitinho pra gente. Ela vai precisar de 15. Porque cada craft dá 4. 15 vezes 4 dá 60. Em vez de mais 60. Porque aqui a gente tem 40 blocos. E se você olhar aqui, a maior farm de todas, ela gasta, cara, um tantimbão, tá ligando? Aqui ela vai ser um 5x5x4 de blocos, de farm blocos aqui no meio. E 5x5 dá 20. Dá 25. Vezes 4 dá 100. Então a gente tem 100 blocos. A gente tem 40. Falta mais 60. 60 em quem? Então eu estou fazendo aqui, boys. Fiz um pouco mais do que eu queria. Mas tudo está bem. Não há nenhum problema, meus amigóides. Não há nenhum problema. Agora a gente... Espera. Eu na verdade tenho que fazer mais. Eu preciso de 100. Porque cada um cria 1, cara. Acho que eu fiz essa conta meio errada, hein, boy? Mas é, cada um cria 1. Murder in the first degree. Então eu preciso de mais, né, velho? Bem mais. Agora sim, galera. Era 60 criado. Olha só. Tei. 20. O que que faltou? Ah, faltou slabs. Isn't that funny? Bora fazer e-slabs então, né? Tei, 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 tei. Fazer vários aqui para o futuro, né? Vamos precisar. Ok. Agora sim, hein. Tei. Vamos? Aí, agora sim. Temos 32 mais 64, que dá 100. Até onde eu sei. Ah, na verdade, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 94, 96. Ah, é. 96, 97, 98, 99, 100. Tá correto. Então agora a gente pode fazer nossa farm gostosamente. Só falta uma coisinha. A gente tem que fazer mais alguns elétrons, alguns tubos. E quais são os tubos que eu quero? Eu vou querer um de esmeralda, um de tin e dois de bronze. Os de bronze vocês já conhecem. São as farms de crops, beleza? Então vai ter 220 blocos para nascer crops. Aí eu devo fazer, sei lá, 110 de melão, tá ligando? Talvez até menos. Talvez 55 só de melão. Porque 10, 10, 10 nasce muito rápido. Nem precisa de tanto. E o resto a gente vai fazer nossas várias, várias, várias crops, tá ligando? Que nós temos aqui de várias comidas. Para a gente poder ter uma culinária bem variada, né? Agora, as outras farms são essas aqui. Olhem só. Eu vou querer fazer uma orchard, beleza? Que precisa de esmeralda. Ele vai nos dar qualquer fruto. Eu quero ver como é que funciona. Se não for bom, a gente tira e põe mais crops ainda. E a outra farm é a famosa sugarcane, né, velho? Então ele vai precisar de tin e electron tube. Então eu vou fazer tais coisas agora. Tin, esmeralda e bronze. Nice. Temos um pouquinho de bronze. Temos o esmeralda. A gente tá até bom em emerald, né, mano? 253. Tá bem saudável essa quantidade. Item. Então vamos lá. Vamos lá. E por último, o de esmeralda aqui, galera. Olha só. Tem uma boa dica. Ai, que medo. Acabou o glass aqui. Mas se você tirar esse aqui, ele tenta criar outro. Então é bom você tirar a receita antes. Para não craftar mais. Por exemplo, eu craftei oito bronze electron tube sem querer. Mas tudo bem. Temos todos os... Tá ligado? Podia ter um botãozinho de apagar a craft, né? Esse é mais útil. Tudo bem. Então agora a gente tem tudo o que a gente precisa. Agora só falta a gente fazer o layout. E decidir onde vai ser essa bodega, né, velho? Tem isso. Eu tenho que dormir, aliás. Porque tá de noite. Enquanto tá de noite tem monstro. E eu tenho muito medo. E, é... Ao invés de ir na minha cama, eu dormi aqui de fora. No meu saco de dormir se foda, velho. Preguiça de ir lá no meu quarto andar onde tá a minha cama. Aliás, deixa eu colocar essas... Oh, fuck. Tubos. 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 Eu preciso de dois de bronze só. Um de esmeralda. Opa, desculpa, galera. Esqueci de desligar este somzinho, velho. Estava sentindo falta dele? Pois é. Então vocês ouviram de novo. Olha essas merda que eu não preciso mais, né? Boy. E vamos embora pra um babê bk aí levantar, né? Tem uma coisa também que... Eu tenho umas coisas que eu queria olhar nos episódios. Tem um chame inventário. Tipo esse Crimson Rites aqui. Depois eu vejo essa bosta, tá ligado? Depois eu vejo essa bosta, tá? Onde é que a gente vai fazer a nossa fazenda agora, hein? Onde é que a gente vai fazer? Ela vai cobrir acho que quatro chunks, hein, velho? Porque ela é um 27 por 27. É meio grande. É a maior do Forrest, né? A gente pode fazer ela, sabe? Onde, velho? No teu cu. Já sei. Vamos fazer ela... Mais pra cá, eu acho. Pra esse lado. Porque ali... Já tá a minha farm de Coco Beans, né? Você deve estar se perguntando também... Uai, é porque se essa farm é de madeira... Cadê ela, boy? Cadê ela? Vocês vão ver logo, logo. Vocês vão ver logo, logo. Mas, por enquanto, vamos fazer essa do Forrest novamente. Beleza, galera. Fiz aqui um 27 por 27. Tá marcado por essas tochas aqui, ó. Isso é um 27 por 27. E tá usando exatamente quatro chunks. Eu tive cuidado pra não usar mais que isso, tá ligado? Pra manter nosso mínimo. Tentar manter o mínimo de chunks possível carregada, né? Temos um, dois, três e quatro chunks. Começar a pensar em chunks vai melhorar muito o lag no nosso mundo, né? Dá pra ver que a gente tá com 100 FPS aqui perto da minha casa. Que é realmente fucking nice, tá ligado? Então agora falta só a gente fazer o setupzera, tá ligado? Vamos ver se funciona isso. Ups, não dá. Uh-oh. Então tá, vamos ter que colocar na mão. Fazer um 5 por 5 e com 4 de altura. Correctum? Correctum. Últimos blocos sendo colocados. E tem. Viram multi-bloco. Nice. Vem pro padrão com arboreto, né? Que faz madeira pra gente. Então, ó. Fizemos um 5 por 5 por 4 aqui de farm blocks. A maior farm possível do Forrest, meus amigos. A maior possível. Aqui vai entrar energia. Aqui vai entrar e sair itens. Aqui vai ter o controle de headstone, inclusive, né? Que é bom a gente pegar uma lever aqui. Lembre-se, se a headstone estiver ligada, a farm tá desligada. E se... É... Então é assim que funciona. Tá ligado? É o contrário. Agora a farm estaria ligada. Agora teria desligada. E aqui vai entrar água, né? Oh, yes. Eu colocar um endertank já faz o sagui? Olha só, faz. Nem mais simples. Não precisar nem de cano, então. Barudeceu o cano. Então agora, o que que falta pra gente? Energia, né? Ops, desculpa o errei. Vamos colocar um flux pointer. Eu... Opa. É... Tem um aqui já, né? Que é... Forestry Farm. Sagaru com o Seguereco. Olha só. 500 de energia é mais que suficiente, né, boy? Então agora, o que falta é a gente fazer um... Como é que chama isso aqui? Forestry... Circuit Board, né? Se não me engano. Oh, yes. Esse aqui tem um, dois, três. Temos que precisar do quatro. Que cabe quatro. Vamos precisar do Carpenter pra isso. Circuit Board. Ah, já tem um. É só a gente editar ele, né? E no caso, ele é o que a gente usou. Crop, crop, arboretum, arboretum, né? Pra tirar isso, a gente precisa do nosso bagulho de soldar. Bagulho de soldar. Onde é que tá essa porra, moleque? Aqui, ó. Soldering Iron. Ainda bem que eu vi rápido. Você clica e tinga na maná com o Choingas, tá ligado? Agora, pra gente configurar isso aqui... Como é que faz, hein? Eu nem lembro, boy. Você clica com o botão direito, eu acho, no Soldering Iron. Exato. Agora, tu bota isso aqui aqui. E tinga, 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 tinga. Automatic Farm. Automatic Farm. Vamos colocar... Norte... E... Sul, as crops, eu acho, né? O melhor, Norte e... Leste. E agora, vamos colocar... A de Sugarcane no Sul. E a de... Frutas no Oeste. Beleza? Então, tu faz isso aqui, sinceramente. Então, fica crop, arboretum... Pera, arboretum? Ah, tá. Não, esse aqui é o que tá agora, né? Então, aí. Cliquei. Agora tá crop, crop, orchard e ridge. Tá certo, então, boy. Então, agora é só a gente botar ela aqui. Tchá-ting! Ó. Duas crops. Frutinha. E Sugarcane. E agora, o que que falta? A gente colocar fertilizer, né? Como a gente já sabe. Isso aqui tá sendo repetido, né? Isso já vindo, isso. E agora, falta a gente colocar... Ah... As... Cinquenta por cent... Hum... O que que é isso aqui? Hydration? Como é? Como é? Não tem nada? O que que é isso aqui? Temperatura... Blá, blá, blá. É... Tá, a gente precisa dos chãos, né? Que isso aqui usa. Qual que é o chão de cada um? Ah, a gente precisa colocar... Stone brick, né? Esqueci disso. Então, galera. Agora falta só colocar os chãos, beleza? Agora que eu fiz a stone... Stone... Bricks, né? É bem de boa. É só você colocar, tipo, no meio, você vai até o final da área. E depois você vai diminuindo um por um, fazendo escadinho. E assim, faz um diamante, digamos. Bem de boa a forma. Agora, falando de colocar o chão, né? Vamos colocar assim... Ué... 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 É o que eu esperava. Esse aqui é energia, né? Esse aqui é item. Ok. Ok, boy. Temos dirt. Sand não vai. Estranho, porque aqui no... No livro fala que o Reed Fire pode usar sand, ó. Tá vendo? Meio... Meio esquisito, ó. Começou a funcionar. Nice. Tá botando dirt. Estranho não poder usar sand, né, velho? No livro fala que pode usar sand, mas tudo bem. Então vamos usar só dirt, né? Que é o chão de tudo. Ó, tá fazendo as farms das nossas crops. Very nice. Agora falta o resto, né, boy? Cadê o resto? Eu não sei. Eu não sei. Crop. Agora Ridge. E Orchard. Fertilizer 10. Água 20. Fertilizer blá, 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 blá. Hydration required. O que é isso aqui, boy? Será que deu pau aqui no meu... No meu bolso? What's this? Não sei. Ok, eu acho que a gente precisa da sugar cane. What's up? Não dá pra pôr sapling. Será que entra aqui? Brrr. What? Ó, o Witch eu mandei plantar aqui, né? 32. Tá de boaça. Tá funcionando, mas... Será que eu tenho que pôr o chão manualmente, velho? Na Witch Farm? Brrr. Aí é foda, hein? Bom, é nessa orientação aqui, né? Pra frente e pra esquerda. Então tá ao contrário. Então a Ridge Farm é aqui, tá ligado? Será que eu tenho que colocar areia eu mesmo? Então, galera, parece que eu descobri aqui pesquisando no YouTube e o Ski, na verdade no Google, né? Que parece que a farm de sugarcames, ela não coloca o chão sozinha, tá ligado? Tu que tem que pôr, velho. É uma farm meio mais manual do que a de crops, tá ligado? Então é isso que não vai fazer. Antes deixa eu só... Ah, tem uma coisa também. Pra olhar o norte é só eu olhar no mini mapa, eu sou idiota. Esse é o norte, esse aqui é o leste, esse aqui é o oeste. Que é onde tá a Ridge Farm, beleza? Então é esse lado aqui. Agora a gente tem que testar se a farm tá funcionando, né? Ó, tá funcionando. Então ele pega sempre o terceiro bloco. Podia pegar o segundo também, né? Mas tudo bem. Acho que na verdade o terceiro cresce mais rápido, né? Então ele... É, tudo bem. Então agora a gente tem que plantar as reeds. Eu acabei... Hum... Isso aqui talvez não seja o... O jeito mais eficiente, né, boy? Será que eu vou ter que fazer um xadrez de água? Talvez que... Talvez. E se eu colocar... Beleza, galera. Olha só. Não sei se isso aqui é o melhor layout, tá ligado? Não sei, velho. Fiquei com preguiça de pensar. Então fiz um xadrez, tá ligado? A gente tá usando metade. Menos da metade, na verdade. Porque tem esses blocos sobrando aqui, né, boy? E se eu fizesse assim, velho? Pay, play. Ploi, ploi, plui, plui, plui. Tá ligado? Pimba na maracuchenga, chonga, chonga. Pra poder pôr água aqui, tá ligado? Talvez... Work. Se não orcar, a gente tá fugido. Tá ligado? Ok. Tipo assim, ó. A gente pode pôr água aqui. Porque antes não dava pra pôr sugarcane aqui, né? Mas agora dá. Sugar, sugar, papapapapá. Tá vendo? Não dá. Eu achei que funcionava na diagonal, mas... Whoopsie-daisy. Não funcionava na diagonal. Tá, eu acho que assim a gente consegue... Usar o máximo, né? Maybe. Marro menos, né, boy? Marro menos. Plus or minus. Famosíssimo, né? Famoso plus or minus. Se a gente pôs isso aqui, ó. Pode ser água corrente também, né? Pode ser água corrente. Interessante, eu acho. O foda... Deixa eu recarregar minha água. O foda é que... Agora tem que pôr dirt e plantar a árvore aqui pra fazer as orchards, tá ligado? Pois é. Isso aqui também é mais manual. Essa fazendóisa. Essa fazendinha aqui, velho. Então a gente tem que botar, tá ligado? Temos que botar. Saquem só, galera. Acho que terminei de relocalizar a nossa fazendinha, boys. Oh, yeah. Tá very nice o bagulho. Tá very fucking nice. Temos sugarcames. Temos crops dos mais diversos tipos. Eu plantei, tipo, um de cada que dava. Só que não coube todos ainda. Faltam esses aqui, ó. Todos esses aqui. Dois zésio. Plantei um de cada dos mais exóticos, né? Tipo, sei lá. Milho. Blueberry. Milê. Arichoke, tá ligado? Esses aí tem um de cada só. As coisas mais interessantes. Tipo, melão, né? Plantei 24 melões. 10, 10, 10. Todos querem ser muito rápido. A gente não precisa de mais que isso, sinceramente. A gente tá com exatamente 183 mil melões. Então tá de boa aça, tá ligado? Wheat eu coloquei acho que 8. Carrot, né? Cenoura eu coloquei 8 também. Beterraba eu coloquei 8, tá ligado? Os quentes mais que eu coloquei mais, né? Obviamente. E aí tem a nossa orchard aqui, né? Nossa... Acho que é pomar em português. É nosso pomar. Como é que funciona o pomar? Ele é manual também. Você tem que plantar saplings neles. E você tem que plantar essas frutinhas aqui, ó. Do Palm's Harvest Craft. Se você se lembrar, você vai ver que tem várias frutas aqui. Que elas não dá pra plantar em farmland, tá ligado? Saca só. Um exemplo é o date, por exemplo. Um encontro com uma garota. Olha só. Se eu der um tchachimba tchachombas, não é assim que funciona? Ixi, marie, hein, boy? Achei que isso aqui funcionava como hole. Fuck a hole. Fuck a hole. Deixa eu fazer uma hole rapidamente aqui. De obsidian. Sei lá, tá ligado? É mais barato e é mais resistente que diamante, sinceramente. Stickerson. Bora. E pronto. Obsidian hole. Fuck a hole. Bust a hole. Fuck a hole. Tá, então senti essa mais que em dirt de novo, né? E olha só. Fazer a farmlandzinha da massa, ó. Uh, não dá pra plantar date. Uh-oh. Uai, cara, que isso, mano? Enquanto que, sei lá, um pepino da vida dá, ó. Tchachimba, tá ligado? What gives? O que tá acontecendo, né? É que tem algumas plantas que não são plantadas no chão, né? Elas nascem de árvores. Elas dão em pés de árvore. Can't have the hell, né, boy? Então, o date é um desses. Tem que plantar ele numa... Num tronco de uma árvore. Na verdade, acho que tem que estar encostado numa leaf, tá ligado? Só que, ué, eu tô clicando aqui e não tá acontecendo nada, boy. Que isso, meu filho? Deixa eu ver uma coisa aqui, aliás. Tá produzindo cherry? Tá, tem bem mais que antes. E mesmo assim, se eu tentar com cherry, olha só. Eu clico aqui nas leaves e... Ai, cara, não tá plantando, mano. O que aconteceu, cara? É porque é meio diferente do que você tá pensando, provavelmente. Você tem que pegar uma Shears, tá ligado? E você tem que vir em alguma dessas frutas que você acha no mundo, cara. Por exemplo, temos uma aqui, ó. Temos uma aqui, ó. Isso aqui é o avocado, o famoso... Famosa... Como é que chama mesmo? Abacate. Isso aí, abacate. Então, ainda pra pegar aqui e tal. Se a gente quebrar isso aqui com lamano ou com machado, né? Você reconta com machado. O que acontece? Você dropa só mais um abacate, ué? How... Como que eu vou pegar? Não dá pra plantar esse abacate em nenhuma leaf. Você tem que usar uma Shears, tá ligado? Você tem que quebrar usando... Demora bastante, parece que nem vai funcionar. Só que quando você termina de quebrar, ele dropa avocado. E olha, é bem diferente o item. Bem diferente. Esse aqui é o plantável, tá ligado? Ó, tem. Dá pra plantar. Nice. E pode ser em qualquer leaf, né? Ó, não precisa ter encostado no tronco. Então, o que a gente precisa de verdade são de folhas. Na nossa... No nosso pomar. Não é nem nas árvores, tá ligado? Então, there's that. There is that. Eu só acho muito sem noção essa demora, hein, boy? Mucho sem noção, mas tudo bem, né? Eu acho. Eu dropei uma Olivia aqui sem querer. Deixa eu botar ela de volta aqui. Aqui, por exemplo. Pois é, então a gente tem que plantar... A gente tem que pegar com Shears essas plantinhas da natureza. E aí a gente planta elas, entendeu? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Então, tá aí uma novidade pra nós, né, mano? Shrubwood. Hum. Esse aqui é das Cranberry Leaves. Esse aqui eu acho que dá pra plantar, sim. É do Beanie's Extra Beans esse aqui. Olha que interessante. Hum. Esse aqui é Drop Sticks só. Não sei se dá pra plantar esse bagulho que a gente pegou. Cranberry. Ok. Mais uma planta... Tem mais plantas por aqui, velho. Mais frutas, eu quero dizer. Se não me engano tem noz moscada aqui perto. Opa, aqui, ó. Ali é um Hazelnut, eu acho. Eu esqueci o nome. É Hazelnut. Você pode quebrar tanto estando madura quanto estando verde, tá ligado? Tanto faz. O bloco vai ser o mesmo. A diferença é que se você quebrar o maduro, né, ele vai dropar as frutas também, né? Viu? Na verdade, não. Então, é, acho que é melhor colher antes que tu quiser, né, a fruta. Se tu não quiser, você é burro. Nunca olhou porque é burro. Então, ó, a gente pode ir procurando as plantinhas, as frutinhas, eu quero dizer. Olha só, nós temos aqui a gooseberry. Vou colher, né? Quando sou burro. E agora eu vou pegar com as Chiririr Chororors. Uma boa ideia usar o World Excavation também, né? Segurar o botão que tu bindo enquanto tu quebra, que aí você quebra vários ao mesmo tempo que sejam conectados uns com os outros, tá ligado? Oh yes, boy. Oh yes. Temos uma hive aqui. Vou pegar porque eu tô afim, né, boy? Estou afim. E acumulando umas frutinhas pra nós. Temos mais gooseberry. É, então é ir procurando, tá ligado? Pelo mundo. E pegar com Chirir's. Tem que ser com Chirir's. Beleza. Então, beleza. Qual que é essa aqui? Essa aqui é mais Hazelnut. A gente já pegou Hazelnut. Isso aqui não, ó. Walnut é diferente. Nice! Linda, mano. Então vamos pegar também. Então agora que nós pegamos todas essas plantóides aqui, olha só. A gente pode pegar e tei, 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 tol, 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 tá ligado? Um jeito de diferenciar é que, olha, as comestíveis e não plantáveis tá escrito item e as plantáveis mas não comestíveis não tá escrito item no tooltip, né? Então agora é só clicar em alguma leave. Ou será que não? Hum. Funcionou numa leave do Minecraft. Mas não numa do Forestry, hein? Isso me deixa um pouquinho com o pé atrás. Mas tudo bem. Isso aqui inclusive são maçãs. Só que é do Pan Harvest Craft, não do Vanilla. Só que elas dormem com maçãs do Vanilla ainda. Pois é. Tá, então parece que não funciona nenhuma árvore do Forestry, hein? Eu tinha plantado elas porque eu achei elas da hora, tá ligado? Mas parece que não. Tem algumas que dão frutas muito tanto. Olha só, essa aqui, ó. Palma Wood, ela dá date. Tá ligado? Pois é. Então eu vou deixar ela. Agora essa aqui, ó. Plum. Era pra dar plums, né, velho? Mas não deu nenhum, aparentemente. Não sei o que aconteceu. Não sei. Não sei. Então acho que eu vou tirar, né? Acho que eu vou tirar isso aqui. Ah, ela quebra... Ah, quando você quebra a leave. Entendo, mas infelizmente não dá pra automatizar nessa fazenda aqui. Então... We're gonna have to quebrar, né, velho? O problema também... Lime também não dropa porra nenhuma, né, velho? Isso aqui me quebra. Isso aqui me quebra. Então eu vou quebrar ela também. O foda é que eu não posso quebrar a leave com a Oriscavation porque ele conta qualquer leave. Como sendo a mesma, tá ligado? Então tem essa chatice. Isso aqui é Palmy Silver Lime. Palmy Silver Lime. Acho que ele usa a mesma... Mesmo folha que o Silver Lime. Ou não? Date Palmy. Ah, tá. Não, é diferente. Tá, eu tô tirando aqui as plantas que não me apetecem então, né? Agora isso aqui, ó. Date. Isso aqui eu acho que é fazendo a pega, né? Vamos testar aqui rapidamente. Pegando um pouquinho de Bone Meal. Bonuru Miluru. Bonuru Miluru. Tá ligado? Vamos ver. Tei. Tá pegando? Tá pegando? Pegou o Kimi Avemus? Eu presumo que pegue, né, boy? O que aconteceu? Fazenda morreu? Ah, ah. Fazenda morreu. Ah, ah. Fazenda morreu. O que aconteceu? No Power. What? Ih! Viz! Acabou nossa energia? Ui! Aí não aguenta, hein, boy? Aí eu não aguento. What the fuck happens? Eu quebrei uma Alb Spawner que apareceu ali, aliás. Acho que deu bosta, hein, velho? Acho que... Deu bosta. Calma aí. Vamos voltar. É, acabou a energia. É, o problema é que tá acabando etileno, cara. Eu não coloquei pra automaticamente encher isso aqui, velho. Eu tenho que fazer isso nesse episódio de preferência. Que é o nosso Biofuel, tá ligado? Ué, cadê? O que a gente mais tem, cara? Aqui é Bio... Ah, é separado o nome. Biofuel. Aí. Isso aqui a gente precisa automatizar ele de encher isso aqui, né, mano? Isso aqui é foda. Uma coisa que eu gosto de fazer é botar aqui. A gente acelera a máquina. Que ela consome, tipo, em um segundo. E cria muito etileno muito rápido, cara. Tá, agora sim. O etileno está sendo produzido. A gente tá produzindo mais 7 mil. 7 mil? Ah. Hum, da hora. Aqui diz que o output máximo é 15 mil, mas eu nunca vi atingir 15 mil. Pois é. Esses cabos aqui, eles aguentam, cara. Até 16 mil, eu acho. Tá ligado? É, 16 mil. Então, digamos que... Era pra ser possível ele produzir 15 mil. Né? Não sei porquê. Não tá produzindo. Será que a gente precisa usar mais faces pra puxar energia? Ele não dá output só em uma? Não sei. Mas aí, a gente tem que automatizar o reabastecimento de combustível biológico? Como é que é isso aqui em português? Combustível... Sei lá, mano. Tá, então a gente tem que reabastar isso aqui manualmente por enquanto, mas... Já já vou automatizar isso aqui, beleza? Beleza, agora vamos testar se isso aqui tá colhendo, né? Eu acho que tá. Deite. Vamos ver se ele faz... Enquanto isso, vou plantar mais aqui. Olha só. Não funciona em leaves do Forestry. Nenhuma, boy. Nem uma. Pois é. Kinda broxante, né, velho? A bit broxante. Mas tudo bem. Tudo bem. Não vou grilar. Não vou grilar, cara. Tem que tirar essas leaves aqui, então, do Forestry. Que elas... Não estão sendo úteis pra gente. Pois é, boy. Pois é. Cipre. Isso aqui dá alguma coisa? Isso aqui dropa alguma coisa? Essa madeira dá alguma coisa? Greenhashwood. Parece que não. Então vamos... Mais uma... Um bagulho pra nós tirar, né? A gente tem que usar somente leaves do Vanilla. Aparentemente. Beleza. E aí aqui a gente pode plantar nossas coisas, ó. Soursop, por exemplo. Plums também. Então a gente pode ir plantando, tá ligado? Acho que eu vou plantar dois de cada. Nutmeg. Um de cada, talvez? Não sei. Plums já plantei. Hazelnut. Aqui. Vou plantar dois desse. Soursop. Já plantei. Hazelnut. Que é isso. Das plantas que eu peguei. Então é, a gente pegou vários plantoides. Falta tirar essas leaves inúteis. E é isso aí. É assim que funciona o nosso palmar, tá ligado? Só lembrem de colocar árvores que tem leaves do Vanilla. Porque as leaves do Forest não funcionam. Eu vou deixar só essa árvore aqui, ó. Palm Wood, que tem Date, Palm e Leaves. Porque ela tem Date, né? Tem isso. Deixa eu ver se eu posso plantar mais Date aqui na madeira dela. Isso eu não testei, né? Porque é os bagul... Deixa eu ver. E não dá, não. Ai, que peido, hein, velho? Que peido. Tudo bem. Vamos ter só dois pra colher. E ele colheu no automático. Como pra ver, ele sumiu. Não foi o que eu cliquei. Então, presumo que foi a fazenda, né, boy? E até de noite não nasce, bruh. Bom, agora tá tudo funcionando, galera. E eu dei um limpazinho. Eu plantei também a melhor árvore possível de Date. A maioria vem com dois. Agora eu consegui uma que vem com três Dates. Olha só. Não dá pra plantar mais, infelizmente. Mas tudo bem. Plantei um de cada aqui. É todos os que a gente tem por enquanto. Depois eu vou coletar mais. Vou me lembrar de quando os janeiros viagens. Se eu ver uma planta da hora, eu quero pegá-la com Shears, né? Senão não dá pra plantar. E tá funcionando tudo perfeitamente na nossa fazenda. Perfeitamente. Gostei, rapaz. Gostei. Gostei, meu filho. Então é isso aí, velho. Nós temos como automatizar a plantação de tudo. Mas falta uma coisinha que vocês devem estar perguntando. Uai, Epix. E a madeira? Você plantava madeira antes, né, mano? Você tinha uma automatização de madeira. Apesar de que tem 47k, né? Mas... E se eu quiser mais? É. Então vamos fazer com os ratos agora, galera. Chega de forest. Chega de forest. Vamos fazer com ratazanas que tal, hein? Iiiiihá! Pois é. Ah, e uma coisa. Eu já carreguei as quatro chunks aqui necessárias. E olha só. Tá muito melhor FPS perto da nossa casa agora que a gente tirou tudo da mesma chunk. Tá 40 aqui perto da casa em si. E um pouco mais longe começa a subir pra 60, 70, 80. Tá ligado? Muito bom. Temos nossa produção de cocô ou beans aqui funcionando, né? Ó, temos 372. Nice. E ela funciona perfeitamente. Agora eu quero fazer colimento de madeira automático com os ratos, beleza? Então vamos fazer isso. Bom, galera. Extremamente simples. Seleciono meus dois ratos aqui. Minhas duas ratas. A branquinha e a pretinha, beleza? Aí eu plantei um monte de sépires aqui com um de espaço entre cada. Não é o melhor de tudo. O melhor possível, mas como vai ser destruída as árvores, tipo assim, quando nascer já vai ser destruída, tá ligado? Então não faz muita diferença. Tipo assim, essa aqui não pode nascer, mas quando destruir vai rapidamente ficar sem folha estampando, tá ligado? Então o que que falta agora? Eu já configurei tudo, aliás. Olha só. O raio desses ratos são todos aqui, ó. Nessa chunk. Eu fiz nessa outra chunk aqui. Essa aqui é da cocô ou beans, essa aqui é das árvores. O raio de ambos os ratos, entendeu? Estão configurados corretamente, beleza? E também, ambos os ratos estão depositando itens que eu configurei com essa cheese staff aqui, ó. Rato preto deposita itens aqui do sul. E rata branca deposita itens aqui do sul, beleza? Os dois tem home point nessa tocha, itale coisa e coisa e tal. Agora o que falta é a gente dar os upgrades necessários pra ele, né? Porque harvest, só vai dar harvest em crops. Pra dar harvest em madeira tem que ter o lumberjack upgrade. Esse aqui, olha só, velho. Iron axe, red wool, black wool e uma sapling qualquer. A gente precisa fazer red wool, beleza? A gente não tem tinta, no entanto. Agora temos, então, o vermelha, acho que é quatro, né? E o pricta, duas. Nice. Agora falta o rat upgrade. Basic, dá pra gente fazer com o rat upgrade fragments, que é um drop raro de ratos, olha só. Então vamos utilizá-los, né? E agora o que falta é um machado de iron, olha que da hora. E pronto, lumberjack upgrade, nice. E agora um rato vai quebrar as árvores, beleza? E uma rata vai quebrar as árvores e a outra rata vai coletar os itens e colocar no chest, beleza? Eu configurei essa aqui. Olha só, tem que pôr no upgrade, né? Olha que fofo. Ela foi com roupinha de lenhadora. Que fofinha. E essa aqui vai coletar os itens, então vamos precisar de um upgrade, não é, Epix? Na verdade seria ótimo a gente ter um upgrade sim, porque os ratos eles carregam um item de cada vez. Mas se você fizer o platter upgrade, olha que da hora. Eles vão carregar 64 itens de cada vez. Oh yes, boy. Oh yes. Então ele tem que fazer uma weight pressure plate. Nossa, isso é do Minecraft Vanilla. Eu jurava que isso era de algum monte. E também outro basic rat upgrade. Eu vou fazer com os diamantes de rato agora. E assim fica pronto o nosso platter upgrade. Então a ratinha que vai carregar os itens, olha só que da hora. Agora ela tem uma... Uma... Um prato, né? Pra carregar os itens. Esqueci o nome que fala em português, platter. Mas tudo bem. Então agora eu acho que tá tudo configurado. Então a gente pode dar o botão direito aqui, colocar em harvest. Tem. E olha só, nossa ratinha vai lá e... Ó. Vai quebrar a árvore. Olha só, tá quebrando. Que fofura. Ratos são muito fofos. Eita. Que isso, véi? Tá porra. Muito rápido. Tá, e agora... É... Gather itens. Vai lá, sua puta. E agora ela vai pegar os itens. Olha só. 64 de cada vez. Deixa eu desligar meu ímã, né? Porque tá atrapalhando. Agora sim. Só os ratos vão trabalhar. Então os itens são caídos. Então os itens caíram. Tudo bem que tá um pouco longe o chest, né? Mas eu acho que tá tudo certo ainda, velho. Eu acho que tá de boa. Ela vai... A rata vai lá e quebra a madeira. Uh, agora que eu percebi que não replanta, né? Tem isso. A gente precisaria de um rato replantador agora, né, velho? Uh, 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 uh. Uh, uh, oopsie daisy. Essa ratinha carrega 64. Seis? What the fuck? Eu achei que ela ia pelo menos esperar pegar 64. Hum. Nossa. Tá carregando um de cada vez. Isso é meio cringe. Qual que é a utilidade do Platter Upgrade, então? É, mas... É porque ela tá pegando... Não sei. Brr. Hum. Estranho, hein? Ela não tá carregando do jeito mais efetivo possível, mas tudo bem. Tudo bem. É, a gente vai precisar de um rato que replante também. Então vamos precisar de três ratos. A gente podia fazer com que o rato que dá Harvest também quebre, né? Tem uma coisa aqui. Eles não andam através dos Cocobins, o que é muito bosta, hein, velho? Isso é extremamente bosta. Os ratos são meio burrinhos em sua movimentação, às vezes. É, vou ter que plantar Cocobins mais alto aqui, então. Tá de boa. Não tem nenhum problema. Só pra tirar do caminho dos ratos. Porque eles são meio burroides, às vezes. Então tá de boaça, tá ligado? Tá de boaça. Qual que é a range disso aqui mesmo? É, ele pega aqui em cima. Só tá de boa. Beleza. Tá de boaça, tá de boaça. Os ratos estão funcionando. Só falta ter um rato pra plantar agora. Um rato plantador. Então vamos pegar mais uma ratazana aqui. Timba. Deixa eu ver. É mais uma rata. A gente tem só dois ratos machos, eu acho, né? Tem muita rata aqui. Então a gente vai precisar de um Planter Upgrade agora, né? Se eu não me engano. Planter. Vai plantar qualquer Seeds ou Saplings. Quando tiver no Harvest Command, tá ligado? Vai usar Boni Meal também. E vai randomicamente colocar outros blocos. Hum. Interessante. Interessante. Ele vai precisar desse upgrade também. Vamos trazer a rata conosco. Acha que tens o que é necessário pra esmagar minha rata? Beleza, galera. Craftando aqui. Vamos precisar de duas hoses de ferro. Very nice. E... O que mais que falta? Um Basic Upgrade. Tá feito. Tá na mão. E um Farmer Hatch. Olha que engraçado. Feito com Hay Bale e Witch. Hum. Farmer Hatch. Gente, vou fazer até dois. Pra dar uma pra ela usar. Que vai ser fofo. Pronto. Harvester. Vamos ver se ela já não fica, né? Com isso. Ela não fica com o chapéu. Então, ainda bem que eu craftei. Olha só. Teve a nossa rata fazendeira. Beleza. E agora a gente tem que configurar pra ela pegar itens desse Ender Chest aqui. Ups. Ah, pera. Esse aqui é o Rage's Staff, né? Com o Cheesy Staff que a gente tem que fazer. Clica nessa rata. Mas... O que tá acontecendo? Ah. E agora... Take Items from Ender Chest. Beleza? Oh, yes. E agora ela vai colocar itens nesse Ender Chest. Esse aqui é o nosso Ender Chest de... De entrega das coisas, né? Esse Ender Chest aqui, como dá pra ver, ele é outro canal, ó. Ele é preto, branco, preto. Aquele ele é branco, branco, branco. Isso aqui vai fazer parte do meu sistema de... Deixar itens abastecidos pra outros lugares. Remotamente, tá ligado? Vocês vão ver como é que funciona. Então agora a gente tem que colocar... Configurar apenas o raio dessa rata. Que vai ser aqui, ó. Com raio 7, né? Como sempre. Igual os outros ratos. Acho que eu vou até colocar raio 6, na verdade. Pra ela não plantar tanto. Raio 5, na verdade. Agora ela vai plantar saplings nesse quadrado 5x5, tá ligado? E ela vai preencher completamente. Não vai fazer, tipo, pular um nem nada. Ela vai preencher completamente. Então beleza. Tá pronto, tá pronto. Agora o que falta é a gente colocar ela no modo Harvest, né? Tem. Vamos ver se funciona. Ó, tá plantando, boy. Tá plantando. Da hora, caralho. Nossos ratos estão funcionando. Diferente do episódio passado, onde eu falhei e não fiz os ratos funcionar de jeito nenhum, né? Porque eles não colhiam sugarcane e nem cocô beans. Agora a madeira tá de boa aça, boy. Tá de boa aça. Os ratos estão daquele jeito, tá ligado? Eita, pô. Acabou de nascer uma árvore na minha cara. Deixa eu coletar esses vídeos aqui. Ajudar nossa rata coletora rapidamente. A gente precisa fazer os combinadores de upgrades, né, velho? Porque, por enquanto, não tá muito legal o meu sistema. Cada rato tem um upgrade só. Então eu tô usando três ratos pra fazer essa fazenda. Mas tá tudo bem, né, boy? Tá tudo bem. O que ele tem que fazer, meu Deus? Vou... Ele tá quebrando essas árvores também? Hum... Mas eu não coloquei o seu raio pra ser... Aqui, boy? Hum... Pra onde foi minha staff? Ó, hum... Ah, caiu no chão. É... Eu coloquei seu raio pra ser aqui, boy. O que que tu tá fazendo? Tu tá loucão? Teu raio é aqui, ó. Só aqui, boy. Não é lá. Por que que tu tá indo fazer isso lá? Tu tá loucão? Isso com raio cinco. Deixar eles com raio cinco apenas. Beleza. A rata coletora, no entanto, eu acho que o raio dela tem que ser um pouco maior. Difícil pegar ela quando ela tá andando, né? Ô, ô, ô. Aí, agora foi. Agora a gente coloca aqui com raio nove, digamos. Dez. Dez tá bom. Ela vai coletar os itens um pouco mais longe, né? Porque pode cair um pouco mais longe do que eu esperava. Tem isso. Então, tudo bem. Vou pegar um pouquinho desses aqui pra ajudar a bicha. Mas, é... Bom, tá funcionando. O único problema é que o rato Lumberjack tá quebrando... Outras árvores, né? É um pouco estranho. O que é um pouco estranho. Me dá um pouco de medo de... E se ele vir ali, cara? Minha casa é uma árvore, né? Digamos. E se ele tentar quebrar aquela porra? Tá doido? Isso não seria nada ideal, né? Então, bom. Por enquanto, eu acho que tá funcionando. Bem da hora, boy. Bem da hora. Seria, talvez, melhor colocar um Ender Chast mais perto deles, né? Que eles tão indo bem longe, né? Eles tão indo muito longe ali. Que é um pouco chato. Mas, a gente tem... Tem um upgrade de Enderman pra dar pra eles, ó. Isso aqui dá habilidade pros nossos ratos de teleportar. E também os ratos ficam pretos com olhos roxos. É bem da hora. A gente poderia dar isso pra nossa rata coletora, por exemplo. Que aí ela vai... Rapidão, tá ligado? O nosso rato... Nossa rata Lumberjack, não é tanto? Ela tá carregando item também, cara. Isso me quebra as bolas um pouco, tá ligado? Não era pra tu pegar os itens. Era pra tu só quebrar as árvores, tá ligado? Olha isso, que cringe. Ele fica pegando item. Não queria isso, velho. Eu não queria isso. Isso não é legal. E... O que que tá acontecendo? Que não tá pegando essas madeiras aqui do alto também. Isso é um pouco bosta. Tenho que dizer. Um pouco bosteca, velho. Talvez não seja a farm mais perfeita do mundo essa aqui, né? A do Forest coletava as madeiras bem altas. Mas tudo bem. Tudo bem. Os ratos são divertidos, não são? Eu tô gostando. Os ratos são da horinha. Então é isso. Fizemos a fazenda. Talvez não esteja funcionando perfeitamente, mas tudo bem, eu acho. Um outro problema que a gente tem é que pode vir mob de noite aqui e matar nossos ratos. Tem este problema. Que não é muito legal. Deixa eu carregar essas chunks também, aliás. Essa chunk que eu tô. E essa outra chunk aqui também. Tem que estar carregadoica. Pronto, agora as duas chunks relevantes estão carregadas. Nosos ratos não vão sumir, eu acho, né? Até onde eu sei. Uma coisa que a gente pode fazer é dar nomes pros ratos, né? Tem isso. Deixa eu ver. Dá pra craftar um name tag, aliás? Eu vou comprar por uma esmeralda. Tá de boa, então, boy. Tá de boa. Acho que eu vou dar nome pros ratos, porque aí eles não despawnam de jeito nenhum, eu acho, né? Até onde eu sei. Oh, vem aqui, sou fudido. Oh. Ai, ai, ai. Como é que eu... Oh, meu Deus do céu, hein? Não dá pra dar nome pra rato, não? Achei que dava, mano. Estranho. Cara, eu não falei pra tu plantar num 5x5, velho? Por que que eu não tô plantando mais longe? Ué. Ah, tá. Ele conta esse bloco aqui, então. Então, vamos mudar esse aqui pra um 4. Porque agora eu acho que... Ah, pera. 1, 2, 3, 4. Putz. É bem menor do que eu pensava o raio. Ah, é verdade. Faz sentido, né? É um raio. Em volta desse ponto. Então, tá. Vamos deixar 3x3 agora o raio. Plantar menos, porque... Não precisa plantar tanta árvore também, né, velho? Fica meio overkill fazer isso. É, o foda é que parece que o rato Lumberjack não quebra madeira se estiver muito alta, cara. Isso me encabula um pouco, tá ligado? Isso me encabula um pouco. Eu acabei de ter uma ideia, no entanto. Acabei de ter uma ideia. Sabe quem sou, galera? Eu fiz um xadrez de grama e pedra, cara. E agora... E exatamente no raio, né? Eu amantei o raio até pra 4 agora, viu? Então... Agora a rata vai plantar só aqui. E qual que é a pira? Aquelas árvores gigantes que nascem, elas nascem por causa... É... Quando tem 4 saplings. Uma perto da outra, tá ligado? Tem a chance de nascer uma árvore gigantoide. Agora, com esse... Com esse padrão de xadrez, não tem como ter mais de uma sapling do lado da outra, né? Sempre... Opa, tô com fome. Sempre vai ter apenas uma sapling. Sem estar adjacente com nenhuma outra, não sei no diagonal, né? Mas no diagonal não conta. É só nos lados. Então, vai nascer no máximo a árvore dessa altura. Não a árvore dessa altura aqui, né? Então, tá de boa. Porque essa árvore dessa altura aqui, se eu não me engano... O... Nosso... Nossa rata lenhadora ainda pega de boa aça, tá ligado? Então, eu acho que tá tranquilo. Tá tudo tranks. Tá tudo tranks. Essa... Livi não quebrou por quê? Acho que ia demorar um pouco, né? Então, eu acho que tá funcionando. Olha só. Cadê o nosso lenhador? Boy? O que que tu tá fazendo aí, meu amigo? Tá de zoa que tu fica preso aqui, né? Brrrr. Tá de zoa que tu fica preso nesse cano. Mano, os ratos às vezes é meio burro, né, velho? Tem isso. Os ratos às vezes são meio burro. Wonder... Harvest, meu filho. Não vai harvestar, não? Não vai harvestar, não? Acho que ele bugou. Acho que eu preciso dar um item pra ele, pra ele pôr no... Chaste e depois ele volta. Ou não, né? Ó, você viu que os olhos dos ratos brilham quando fica de noite? Que fofo. Brrrr... Ah, pera, é porque... Hold up. Qual que tá o raio dele? O raio dele tá aqui, cara. É, é pra ele pegar essas madeiras, hein? Por que você não está fazendo isso? Por que você não está fazendo isso? Agora ele veio. Tá doidão, uai? Ele não... Ele não deu target nessa avrigande. Olha que estranho. Olha que esquisito, né, velho? Ó, mas ele consegue colher ela inteira, pelo menos. Colher ele consegue. O que me quebra é que ele carrega isso também. Eu não queria que ela fizesse isso. Mas tudo bem. Tudo bem. Vou dar um dormidão aqui, né? Uma coisa que eu queria perceber é que a gente tá com o penúltimo nível do Fluxo Magnet. Sendo que eu posso fazer... O último já, né, boy? A gente precisa de Enderium Inglot. Eu não ensinei isso pro sistema, não? Enderium. Huh, parece que não, hein, boy? Pronto, fiz aqui 64 Enderium Base com Platina. E... Chumbo e também Ender Pearl. E agora é só jogar o Enderium Base com a Reia. O Enderium Base serve pra alguma outra coisa? Nossa, é pra porra nenhuma. Então vamos fazer assim mesmo. E assim vai fazer pra gente o nosso Enderium Inglot. Enderium Inglot. A gente tá com energia de boa, então. Beleza. Tá demorando um pouco mais do que eu esperava, mas tudo bem. Agora a gente pode upar nosso Fluxo Magnet. Vai poder pegar itens um pouquinho mais longe. Esse aqui tem 7 de raio pra pegar itens. Esse aqui tem 8. Da hora, né? Então, melhoramos a little bit nosso ímã. Nice. Agora estamos no último nível de ímã. Tá bem da hora, né, boy? Tá bem da hora. Porra. Vezão. Ligar ele e botar ele conosco, né, velho? Agora ele tá pegando Items. Nice. E eu acho que por enquanto vai ter que ficar aqui esse episódio. Vai ter que acabar. Beleza, galera? Espero que vocês estejam gostando da série. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas firulas envolvendo fazendas, né? E é isso aí. Temos uma fazenda de árvore automática com 3 ratinhas. Pegando pra nós a madeira. Very nice. Não é a coisa mais efetiva do mundo. Mas tá funcionando, né, boy? Tá chegando madeira nova. O que é bem da hora. Temos cocoa beans também. E nós recolocamos a nossa fazenda. Ali, né? A fazenda de várias crops sortidas. Fizemos um pomar de frutas, né? Olha lá, ó. Tá lá longe o bagulho. E também sugarcane, né? Temos sugarcane agora. Então é isso aí. Espero que vocês estejam gostando da série. Espero que tenham gostado do episódio. Fiquem até o próximo. E o próximo que vem a gente vai começar a mexer com mais algumas coisas de quests pra completar o capítulo introdutório. A gente tem que encontrar jungle. E isso tá sendo muito mais difícil do que eu esperava. Muito mais. Inclusive tem umas quests pra pegar aqui de crop sticks. Que eu não sei porque eu não tinha pegado antes. E do seed analyzer do agri-craft. É porque eu não tinha agri-craft antes do modpack, né? Por isso, então... Então é isso aí, galera. Falou. Até a próxima. E fui. Até lá, boys.